Ontem, Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, o PL, disse que pedirá ao TSE a recontagem de votos nas eleições. Não vou colocar a fala completa, porque a resposta da ex-esposa dele vale mais a pena de ser escutada. E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são quais, presidente? Não, não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição? São todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova, e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Depois dessa fala, a ex-esposa dele, que mora nos Estados Unidos, publicou uma série de denúncias e ameaçou revelar ainda mais. Como todos já viram, sobrou até para o Bolsonaro, que foi chamado de corno por tabela. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração? Tenha dó, né? Deixa de ser burro. A história de Taiwan vai voltar à tona, o Shuong vai voltar à tona. Taiwan tem interesse, os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan? Você está apto, deita aqui. E você tem conta fora, você tem sociedade com o Fernando Simões. Você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo? Por causa do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o rabo sujo. Não dá para fazer o que quer. Você não pode, querido. Entendeu? Menas. Tá? Menas. Então, a sua ex-mulher está indo para Washington, dia 17, dia 17. Tem um monte de reunião lá. Vou entregar, finalmente, o negócio para a Comissão de Direitos Humanos. Eu mudei um pouco, porque eu acho que você está apoiando situações paramilitares. Peguei toda a documentação do coronel na carrarada, que você dizia que trabalhava para você e apagava quem fosse. E que tem a ver também com uma história de uma feira do Bom Retiro, que o Ivan Valente estava fazendo uma investigação, uma época, e me ligou. Então, vai surgir todas as suas podres, todas as suas sociedades, todos os caras que lavam dinheiro para você. O cara da Funchal vai aparecer de novo, aquele lá, onde você passava com as malas. Você vai levantar todos os defuntos. Você vai mesmo fazer isso. Então, faz. Quem vai ficar feliz se a ex do Valdemar Costa Neto começar a revelar esses supostos crimes é Ciro Gomes. Por que digo isso? Porque o Valdemar Costa Neto entrou com três processos contra ele. O Valdemar Costa Neto, que foi condenado e preso pelo esquema do Mensalão, entrou com três processos contra Ciro Gomes, porque o mesmo disse que o Lula entregou o DENIT para ele roubar. Essa fala do Ciro Gomes aconteceu em uma entrevista no SBT, mas essa mesma fala já aconteceu várias vezes. O Bolsonaro está filiado ao partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara a quem o Lula deu o DENIT para roubar e foi condenado e preso no Mensalão. E estava com o Collor e com o Fernando Henrique. Lembrando que, além do Mensalão, Ciro Gomes também foi um dos únicos a denunciar o quase superfaturamento de ônibus escolares, que seria feito por um dos braços direitos do Valdemar Costa Neto. Vejam só como é a mutreta. O governo abriu uma licitação para comprar 3.850 ônibus por até 480 mil reais cada um. Só que a própria área técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por isso, viva o servidor público de carreira, viva o servidor público de carreira. Nós, mais uma vez, fomos salvos dessa grande falcatrua, porque alguns servidores de carreira, que querem ser perseguidos por essa história de reforma administrativa sem estudo, sem reflexão, pois bem, um funcionário de carreira do FNDE, que é o órgão responsável pela licitação, já havia alertado que o preço máximo por ônibus deveria ser de 270.600. Entenderam aí? Eles estão falando de uma fraude que pode fazer o valor total desses ônibus todos subir de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que devia ser o preço básico, para mais de 2 bilhões de reais. Um superfaturamento, eu rio para não chorar, superior a 700 milhões de reais numa hora dessa de dificuldade do que o país está passando. Ainda bem que deu tempo para o Tribunal de Contas da União suspender esse pregão que ia acontecer hoje, e ficou de apurar a coisa toda. Mas pelo que a imprensa publicou, a gente já sabe que foi um dos diretores do FNDE que fez essa licitação andar, apesar dos alertas da área profissional, da área técnica lá do Ministério. Ele se chama Garigã Amarante. Anota o nome aí do elemento. Garigã Amarante. E foi indicado por quem? Por quem? Por quem? Adivinha? Por ninguém mais, ninguém menos do que o mesmo, o notório, o conhecido, o chefão, chefe, Valdemar da Costa Neto. Sim, ele, o homem dos mil escândalos, que já foi parceiraço do Lula e do PT e que agora filiou o Bolsonaro no seu partido, o PL. Voltando a falar sobre as eleições, Valdemar Costa Neto é um cara de pau, que falava uma coisa em 2021 e agora vem com essa história de recontagem de votos. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O cara que foi eleito, 27 anos deputado pela urna eletrônica, cheio de filho, tudo roubando na política, rotado na urna eletrônica. Eleito presidente da república na eletrônica, agora Deus te desculhambar a urna eletrônica. Percebe? Para quê? Para criar um fetiche, porque aí esses fanáticos do lado dele esquecem a inflação, que está em 15% nos alimentos do povo e é responsabilidade do governo. E vamos discutir teste supremo e tal. Eu achei um erro grave do ministro Barroso ter chamado os militares para entrar nesse assunto. Mas isso é hora da gente pôr um ponto final, porque a boa fé, a vontade de mostrar transparência, a segurança do sistema, é que explica o gesto inocente no fim, como está se revelando, para deixar na mão desse canalha, que infelizmente ocupa a presidência do Brasil, porque o povo se decepcionou com a corrupção, com a crise econômica que produziu-se lá atrás. E esse canalha está aí, enchendo de vergonha o Brasil, fazendo esse tipo de depoimento vergonhoso, sabe, nojento, enojante. Só vai ter recontagem de votos para presidente? Ou terá também para os quase 100 deputados eleitos pelo PL e mais os 8 senadores do partido? Responde aí, Valdemar.